Fala galera, novo desafio pra vocês aqui, vocês conseguem deixar o like e as gogeta vira... gogeta super saiyajin blue? Conseguiu? Se inscreva no canal! Fala galera, aqui é o ABC do Caderal, hoje eu quero apresentar pra vocês aqui um novo jogo que lançou no Roblox, aqui é o Dragon Ball Z Chikon, como você pode ver aqui, eu tenho o Goku Ultra Steel, o Goku Mui aqui, né? Esse aqui é o sistema de Robux, aqui são a base das galera, tá vendo? Aqui tem o Bios, lá tem o Jiren, lá na frente tem o Freeza, Vegeta Blue, né? Tem até o helicóptero muito louco ali, esse aqui é o do Goku que é o meu, e aqui tem o do Gohan, tá vendo? Eu fiz um pouquinho, dei uma avançada já pra conseguir um pouco de dinheiro galera, deixa eu ver, ali lá à direita aparece, tô com 100 de dinheiro, mas aqui com certeza tá mais, ó, ó, tá 12 mil já, vamos pegar aqui, eu fiz a base da esquerda aqui inteirinha, e o legal disso aqui galera, é que você pode ver em cima de cada bloco aqui o tanto de grana que tem, em cada caninha que vai cair assim, tá vendo? Vai passando ali, ó, ó, o de 10 ele vira o quanto? Ele vira 20, ó, tá vendo? Aí sempre esse aqui vira o dobro, o dobro do tanto que é, vamos fazer esse aqui, pegar esse, esse aqui de 5 mil, e esse aqui de 3 mil, hoje eu vou fazer o segundo andar já, ó, tá vendo? Ah, os caninhos, pá, essa aqui parte aqui é de Robux também, essa parte do comecinho, eu preciso de 10 mil pra fazer o segundo andar, e 1.500 pra fazer, aqui seriam alguns poderes, né, que você pode pegar, a janela é mil, quanto que eu tenho? Eu tenho 1.800, ó, o galera tentando pular na minha base já, pegar 7 mil, eu preciso de 10 mil, mano, fazer o segundo andar, eu vou esperar juntar 10 mil, que é rapidão, que eu já tenho 10 mil, aí depois eu faço a janela, porque eu quero ver como que fica o segundo andar, ó, fez aqui a tabelinha, 2.500, eu pego as luzes, mas eu preciso fazer a janela, se eu fazer a janela, eu faço as luzes, pra depois fazer a junção, que vai aparecer a escada, tá vendo? Mas eu acho que eu preciso de 2.500 pra fazer luz, deixa eu ver aqui, 2.500 já tem, acho que dá pra fazer os dois ainda, 2.500, ó lá, a escada, 4.500, vou fazer janela, agora ele não consegue pular aqui, deixa eu ver, ah, dá pra passar, ó, é porque ele não consegue passar pela porta, eu acho que ninguém consegue passar por aqui, como eu tô passando, tá vendo? O cara tentou ali, que nem um maluco, e não conseguiu entrar, ó, 7.500, 4.500 aqui, pronto, escadinha esquisita, do jeito que é, vamos subir aqui, ó, pra fazer um tapete eu preciso de 2.800, mas não, eu vou precisar de 2.500, 2.500 pra fazer a outra máquina, nossa, a outra máquina vai juntar aqui, mano, ó a distância que tá, 2.500, milzão, tem milzão, vamos fazer a janela, já vejo como que é, oxe, cadê a janela? Ah, sim, ó, você vê, a cara é muito clara, nem parece que tem janela aqui, esse aqui eu acho que não compensa pegar, é o dos poderes por enquanto, mas do primeiro andar sempre é meio ruimzinho, eu prefiro mais pegar o de lá de cima, ó lá, eu tenho, 11.000, 11.000, 11.000 é o quebrado, aí 12.000, é 12.500, né, 12.500, vamos subir ali, legal que aparece na cabeça também do personagem o tanto de dinheiro que você tem, vamos fazer isso aqui, cara, não sei como que aqui vai fazer junção lá, mano, nossa, ele fez um buraco aqui, mano, na verdade não, porque aqui é outra base, nossa, eu pensei que um ia cair no outro, mas não, e aqui são 15.000, 15.000 eu já faço a próxima máquina que vai dar uma grana boa, olha a base do cara ali, galera, tá vendo, tem várias coisas no mapa também, tem essas casinhas aqui, vou dar um rolê pra mostrar pra vocês, quanto lá tá demorando, dá pra entrar aqui? não dá, não tem nada, que sacanagem, aqui é a base do cara, tá vendo, aqui são um tapetinho de alguns poderes, com Robux, você pode pegar, tá vendo, nossa, na verdade eu acho que não, mano, a gente tem dinheiro do jogo, 5.000, da, não, 5.000 de cash é o que? ah não, é Robux, é Robux, porque ele paguei 5.000 de dinheiro, mas 5.000 de dinheiro você consegue rápido, aqui tem uma área VIP, deixa eu ver o que tem ali, touch for, algumas, ah, sim, acho que eu posso entrar naquela parte, tocar aquele lá, pra ganhar milzão de grana, é um Goku Muayi aqui, tem um Bios, cara, o Bios aqui tá da hora, mano, ó o estilinho, Bios, essa base aqui do Jiren, né, no segundo andar que você começa a pegar a skin do personagem, tá vendo, Jiren, aqui nós temos um Frieza, meio que dourado, tá vendo, pelo menos a aura do dourado em volta dele ali, nessa parte, aqui nós temos um helicóptero, e alguns saibam, a mim, no começo aqui, dá pra subir esse helicóptero? o que faz esse helicóptero? ah não, é, um helicóptero aqui, meio aleatório no jogo, eita pô, eita, o negócio me mandou pra minha base, vamos lá, consegui dinheiro, tem 24.000, vou gastar 15, depois acho que uns 30, pra fazer, mas eu quero ver quanto que vai dar essa máquina aqui, mano, essa máquina aqui, tá dando quanto? Oh, 10? Oxi, essa máquina é o mesmo, tá de lá de baixo, só que bem mais cara, eu vou pegar o Zen Clear primeiro, 20.500, depois eu pego o outro, mano, eu acho mais fácil, deixa eu pegar esse aqui também, vai, deixa eu ver qual é o tapetinho daqui, Blue Gear, 4.500, aqui ó, um poder, mano, um poder 10.000, e aqui 6.000 pra fazer as paredes, e aqui Lifetime, não, Lifetime não, deixa eu descer, consegui 10.000, vou fazer esse Gear aqui, pra ver o que que vem aqui, Super Sardin, Ah, sim, mano, olha que legal, você encostando e vem a aura, por que que tá custando mais 3.000 aqui, o que é isso? Ó, um revólver, deixa eu ver, eu peguei um revólver, o que eu posso fazer com esse revólver aqui, tem como finalizar esse Cyberman aqui? Oxi, ah, ganha 15zão, mano, o ruim que é 3 dias pra dar reload, nessa botega, e se eu encostar no Cyberman, ele me dá dano ainda, ó, 25, tem que ser um negócio mais, mais, tipo uma metralhadora, tá ligado, porque eu consegui finalizar todos esses personagens aqui rápido, sem sofrer, deixa eu pegar aqui, 11.000, eu preciso de 20.000 e pouquinho, 20.000, uma cacetadinha, aí 19, aqui embaixo, tá dando mais dinheiro que lá em cima, se for ver, eu vou pegar aquele negócio de dobro, acho que é mais fácil, pegar de comecinho, aí, deixa eu pegar só aqui, finalizar de 2.500, acho que não tem uma coisa que vai custar mais do que isso, tá ligado, aqui os Gear, ah, cara, deixa eu ver, ó, aparece outro no meio aqui, 31.000, do nada apareceu um de 31.000 aqui, vamos seguir a sequência, vamos ver quanto o outro vai dar, é, o 15 mesmo, aí depois tem, ó, tem dois Clear aqui, mano, se eu juntar 50.000, eu consigo fazer os dois Clear, ó, sobrou 40 contas pra mim só, dá pra pular na cabeça do Goku, deve dar assim, deixa eu ver aqui, ó, 8.000, tem cara com 13 ali, eu acho que o do Gohan que tá do meu lado aqui, é o que tá mais avançado, mano, não, mas eu acho que ele deve estar no mesmo nível que eu, ele fechou a porta, eu consigo subir no Gohan, isso cai na casa do cara? Consigo, é, deixa eu ver, caramba, ele tem uma Katana, mano, deixa eu pegar essa Katana pra mim, agora pra fugir daqui, eu posso fugir por aqui, ó, rapaz, já tá mestre já, o Rick você vai ter que encostar no Sábio, você encostando nele, você acaba tomando dano, oxi, ah, legal, mano, você consegue atravessar e finalizar os três, pelo menos, numa reta só, essa Katana aqui é melhor, ó, tá mudando, mas eu consigo recuperar rápido, é, isso aqui é bem mais pro começo do jogo, galera, quando você não tem tanta coisa, aí você pega essa Katana, e tá até brilhando até, deixa eu ver o que mais o cara tem, não, ele começou a fazer o segundo andar agora, ele tem um revólver e a Katana, então aquele negócio ali embaixo é a Katana, esse negócio que tá aqui, que custa, 6 mil, então não compensa pegar, deixa eu ver aqui, tem 18 mil, 28, aquele de 30, é pra duplicar, não é, deixa eu dar um bisu lá, eu acho que é pra duplicar, isso aqui é pra remover essa parte de baixo, mas não precisa, 30, 30, 31, 500, 31, 500, não, vou pegar uns, 33, eu não sei, eu acho que lá, eu vou gastar 40 mil, pra pegar os dois, não 50, ou 47, 50, 47, como eu tô seguindo sequência certinho, é esse aqui, porque esses dois aqui são dois clear, tá vendo, que é pra duplicar, o valor do bloco que vai cair aqui, aí depois tem desse lado aqui, tem esse lado aqui que vai vir, agora eu vou gastar dinheiro só com essas partes aqui galera, só com gear, preciso de 10 mil pra fazer um gear, um cajado mágico, deixa eu ver, o que que faz isso, mas dá pra acertar o sábio mesmo lá na frente, é, não entendi, finalizou o cara ou não finalizou o cara, não, ele fica com efeito, tá ligado, é um cajadinho meio, nada a ver, você não vai conseguir ganhar dinheiro nem nada com ele, aqui, 30 mil, 31 mil e 500, oxi, eu peguei o cajado e veio a espada aqui embaixo, que eu nem tinha pegado ainda, doideira, 27 mil, esse clear aqui ia ser melhor, é, de 10 vai pra 50, nossa, bem melhor, agora eu pego 20 mil, e já pego aquele ali, aí depois eu começo a fazer pro lado de cá, às vezes 27 mil pra fazer esse lado, 27 mil, vamos ver, ó, 8 mil, não precisa de 47, dá um rolê pelo mapa, pelo mapa aqui, vamos ver, ó, não tem nenhum Vegeta ali, tem o Goku e tem o Bios, o Gohan saiu, tá vendo, foi que você sai, zero é tudo o negócio, mano, não, cara, olha a evolução que o Bios tá, mano, o cara tem até um carro, mano, um carro fazendo flip aqui, abre a porta aí, parceiro, será que dá pra fazer o bugzinho do Bios, da skin aqui, pra segundo andar, não, o Bios aqui é mais, mais distante, deixa o parceiro, deixa eu entrar, ah não, assim, não ia dar de qualquer jeito, tem uma janela ali, ah, eu sabia que ele ia fazer isso, olha ali galera, o que tem em cima, tá vendo, as máquinas, só que eu acho que ele não consegue virar Bios ainda, ele não tem transformação, deixa eu vir pra cá, dar a volta e subir, eu preciso de 20 mil ali, e 27 aqui, fazer 25 ali, porque eu acho que duplica meu, o valor que eu tenho de grana aqui, mano, e ali é 6 mil, a parede eu não preciso por enquanto, deixa eu ver, agora falta 27 mil, acho que agora que eu vi que eu tenho um carrinho aqui do Goku também, é, é, eu preciso de Robux, não consigo nem dar um rolê com o carrinho, acho que deve ser por isso que o dele ali, quando ele pegou, começou a dar uns flip pro ar ali, vamos ver, só quero ver o que ele tem em cima da casa dele, mais evoluído, ele comeu, deixa eu ver, ó, do lado esquerdo aqui é um cajado, é um machado, é um mace na verdade, ele não tem o lado direito ainda, e falta mais 30 mil ali em cima, pra ele pegar do lado esquerdo, tá vendo, e os outros ali acho que não tem por enquanto, é, os caras deslogou, tinha um Gohan e um Bills aqui, tem um Jiren também, cadê o Jiren? o Jiren tá lá, o cara tá bem no comecinho, ele fez pouca coisa, e sempre reseta quando você falece, e reseta todos os poderes que você tinha pegado no chão, né, vamos entrar aqui, aí, pegar uns 30 mil, só pra não desbrate nada, sobra aqui, e pega essa parte, ó, tá vendo, agora aumentou 45 mil, mano, mas galera, eu queria mostrar pra vocês, esse foi o jogo, o link vai estar na descrição, pra quem quiser jogar aqui, eu achei da hora, mano, esse guia eu não vou pegar não, porque 15 mil pra desperdiçar, é tenso, 6 mil eu pego, isso aqui é parede, e no outro é 45, eu tenho que juntar ainda, então curte, deixa o like, e se inscreve no nosso vídeo, beleza, Obrigado.